E aí pessoal, bem-vindo ao meu canal, estamos aí preparados para mais um momento de perguntas e respostas, tá bom? Mas vai dando um like aí, inscreva-se no nosso canal para fortalecer a gente, para a gente produzir mais coisas e a gente ficar cada vez mais forte, beleza? Puxa a vinheta para nós, desce! E aí galera, quero agradecer a vocês que estão compartilhando aí com essa experiência nova do nosso canal, que Deus proteja a gente, que a gente possa ter muito mais coisas a fazer e que vocês possam estar sempre com a gente, tá bom? Beleza aí, Fana? A gente vai fazer um trabalho hoje, um programa hoje legal, que é de perguntas e respostas, eu vou falar um pouquinho da minha vida, para vocês terem noção de onde eu fui, com onde eu joguei, com quem eu trabalhei, entendeu? E aí, o meu cameraman ali, parceiro, ele vai fazer as perguntas, tá? É isso aí, hein? Vamos ver o que ele vai perguntar, cuidado, hein? É isso aí, Baiano, seguinte, como tudo começou, como sua carreira no futebol começou? Começou em São Paulo, na realidade, né? Porque a gente brincava nos viadutos ali no Piquiri, depois a gente brincava lá na Lapa, e aí começamos a jogar na Portuguesa, na base da Portuguesa, depois passando pelo Nacional, aí depois eu fui morar com a minha avó em Uberaba, e aí foi tudo que começou, né? Aí eu comecei a jogar no Uberaba Sport Club, e a gente começou a trabalhar, a gente começou muito difícil, mas a gente tinha naquela época, a gente tinha uma vontade muito grande de vencer na vida, entendeu? A gente andava, era muito difícil as coisas, não é igual hoje, as coisas são mais fáceis, né? A gente tinha que andar muito longe, a gente não tinha a questão dos ônibus, não tinha a questão de nada, mas a gente tinha uma vontade muito grande dentro da gente de ser um atleta profissional, até porque a referência que nós tínhamos era muito grande, entendeu? Ou em termos de jogadores que a gente via jogar, tanto no Uberaba, quanto na Portuguesa, quanto no Guarani, quanto no Nacional, então eram jogadores que incentivavam a gente a prosseguir no futebol, né, cara? Isso me deu essa vontade, esse querer ser um atleta profissional, né? A maioria dos meninos, eles escolhem ser atacante, meio campista, né, mas por que você quis ser goleiro? Olha, eu vou te falar uma coisa pra você, que eu acho que isso aí já nasce com você, esse dom de jogar no gol, esse dom de jogar na zaga, esse dom de jogar no meio de campo, de atacante, isso nasce com você, às vezes você ainda não percebeu quando começa a jogar futebol, mas quando você começa, com o tempo vai passando, você vai se descobrindo, daí, tem alguns treinadores que tem um olho clínico e te falam, você tem que jogar naquela posição, você nasce aqui, mas tem uns que não, então você se descobre com o passar do tempo jogando, aonde você quer jogar, onde você se adapta melhor, cara, e eu como não tinha habilidade nenhuma, eu como era cozido na linha, eu tinha que acabar no goleiro. É, não tinha escolha. Então, Baiano, é o seguinte, na sua carreira profissional, qual foi o seu momento mais épico? O momento épico da minha carreira de um profissional é quando realmente você é campeão de alguma coisa, né, e eu tive alguns títulos que foram benéficos a mim, mas eu vou te falar com você, existe na tua carreira, no teu interior, algumas coisas que são muito interessantes, sabe, que hoje eu não esqueço, por exemplo, no próprio Português, no Nacional de São Paulo, no Ribeijo, no Leopoldinha, no Uberlândia Sport, no próprio Uberaba, então eu vivi momentos nesses clubes, e em outros clubes também, que foram muito interessantes, que me satisfez o pessoal, talvez não tenha ganhado títulos, mas que foi muito legal para mim, entendeu? Foi um momento assim que, na minha carreira, que eu cresci como pessoa, cresci como ser humano, e entendi o que é ser um atleta profissional, porque, às vezes, a gente não sabe ainda, a gente age como jogador de futebol, e ser um atleta profissional é algo muito complicado. Então, é o seguinte, nós vamos para a última pergunta agora, como foi encerrar sua carreira de goleiro e começar como preparador de goleiros? Você está bem? Você está legal? Eu vou te dar, hein? Deixa eu te falar uma coisa para você. Eu acho que a pior coisa da minha carreira foi... Porque ninguém está preparado para parar. Você para quando a vida te para, por algum motivo. Porque o atleta profissional, você não faz um... Você não tem um objetivo para falar, pô, eu vou parar de jogar futebol. Não é assim. Você para por algum motivo. Então, cara, foi muito complicado para mim, assim, psicologicamente, parar de jogar futebol. Porque você está acostumado com viagens, com hotéis, com aquele clima do futebol. Eu acho que futebol é o pior vício do mundo. Porque é algo que vicia, algo que entra em você. E você não consegue externar aquilo. Você quer sempre aquela mesma coisa. Então, foi muito complicado parar de jogar futebol. E começar como treino de goleiro, para mim foi muito difícil. Por quê? Porque eu não comecei em base. Eu peguei uma experiência de que é comissão técnica. Como que é uma comissão técnica, profissional? Eu não comecei. Eu comecei em profissional. Então, eu passei momentos muito difíceis na comissão técnica. Porque você jogar uma coisa, você trabalhar em comissão técnica, que é outra totalmente diferente. Você sair do treino, ir para casa e não se preocupar com nada, é muito fácil. Agora, você sair do treino, vir para casa, tem que planejar, fazer um planejamento para o trabalho do outro dia, aí que é difícil. O que está errando? O que pode melhorar? E trabalhar com um ser humano é complicado. Porque eu não tenho um pensamento, eu não tenho uma forma de agir. E você ter como andar aquilo é difícil. Mas, cara, graças a Deus eu fui me adaptando. Eu fui conseguindo chegar até onde eu cheguei hoje. Faz 19 anos que eu trabalho como treinador de goleiro. Trabalhei em vários clubes. Minas, São Paulo, Paraná, Brasília, Goiás. Então, graças a Deus, cara, eu não posso reclamar mais nada da minha carreira, que é uma carreira vitoriosa, graças a Deus. Então, para mim, é muito importante trabalhar como treinador de goleiro. Uma, porque eu gosto disso, eu gosto do que eu faço. Eu amo o que eu faço. E quando você ama, você trabalha com alegria. É isso aí, bairro. Show de bola aí, ó. E é o seguinte, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está acompanhando o canal ou para os futuros e futuras jogadores de futebol. Cara, não deixe a vida te proporcionar oportunidade para você vencer. Busque, atraia, porque quanto mais pensamentos bons você fizer, mais energia positiva você vai adquirir. Vai atrás, porque a vida passa muito rápido. Então, cara, não perca tempo não. Beleza? Dá um like no nosso canal, inscreva-se. Tamo junto. Até o próximo.